E a grande final da Copa América, Uruguai e Chile. Uruguai desta feira, número 10, Francescoli. Chile, surpresa, eliminou o Brasil. O juiz é o brasileiro, você já vê, Romualdo Arpifilho. Vamos agora à execução dos hinos nacionais. Número 14, Domingos. Número 3, Gutierrez. 4, Trazante. 5, Saldanha. 8, Matosas. 15, Perdomo. 16, Bengocéia. 7, Alçamendi. 10, Francescoli. E 11, Rubens Sosa. O técnico da equipe é Roberto Fleitas. Já começa o jogo de hoje. O número 1, Rojas. Número 2, Regis. Número 11, Astengo. Número 8, Gomes. E 4, Ormazabal. 18, Mardones. 6, Pizarro. 20, Puebla. 10, Contreiras. 7, Batai. 9, Letelier. O técnico é Orlando Aravena. Vamos para o começo de Uruguai e Chile final da Copa América. Começa a saída do Chile. A batida forte de Pizarro foi buscar a Pereira e depois confere. Uma bomba do meio da rua de Pizarro. Você vê de novo no replay. Tomou o embalo. Pateu, bateu forte ainda com efeito. Pereira primeiro amaciou. Depois conversão do Uruguai. 10 jogadores para cada lado. Mais espaço. Cobrança rápida. Defesa de Rojas. Na sobra ali. Pega o rebote. Mas não havia autorização do Romualdo Arpifílio. Rojas até esta final. Cobrança de Bencocheia. Bola na área. Na sobra. Pumba para fora. Perdomo. Da meia lua. Do jeito que deu, bateu. Você revê a jogada. Na sobra de bola. Que Perdomo botou para fora. Protegeu bem Bencocheia. Bom lançamento para Alçamed. Grande lançamento. Ele bateu de primeira bola fora. Jogada bonita do Uruguai. Bencocheia dominando no meio do campo. Fazendo um lindo lançamento. Você vê no replay. Está aí o lançamento preciso do Bencocheia. O esforço de Alçamed. De primeira bate-bate para fora. Um grande momento do jogo. 14 minutos. Em dois minutos apenas. A bola virou. Perdeu a chance. De duas paras de defesa. E o Chile fez 2 a 1. E agora você vê no replay. A defesa. Quem falhou foi a defesa do Uruguai. E sem nenhum jeito para atacar. O Chile. Bencocheia na cobrança. Foi buscar a beleza, Rojas. Uma cobrança bonita. E Bencocheia. Ele tentou colocar. Tudo. Toda a categoria do mundo. Você revê a jogada. No meio do gol, Rojas. Bencocheia procurou o ângulo. Rojas foi lá. E a bola até ia... Boa inversão. Chegando mais. Chegando Reis. Um passe para Letelier. Bateu. Bateu para fora. Dominou. Tentou na virada. Letelier. Recebeu bom a bola. Você revê a jogada. Reis. Passe em profundidade. Ele abaciou e bateu. Tentando surpreender Pereira. A bola vai fora. Chegando Bencocheia. Batoça recebeu. Bateu. Soltou. Foi lá buscar de novo. Primeiro escanteio do jogo. No vacilo do Rojas. Do replay para você. A bola cheia de veneno. Ele foi lá e ainda tentou. Lançamento na área. Tirando o touro. Olha aí na sobra. Bomba. Rojas bateu. Bencocheia. Gol! Gol! É o número 13. 11 minutos e 15. Sobra de bola. Você confere no replay. A cobrança do primeiro escanteio do jogo. A cobrança de Sousa. Bola na área. Sobe muita gente. Na sobra, bomba. E Perdomo. Coleirão solta a bola. Bencocheia bota para dentro. Abre o placu da decisão. Bencocheia. O Uruguai bota no chão. Alçamene sai com ela. Perdomo. Devolveu na tabela. Olha aí. Chegou Alçamene. Perdomo antes dele. Mas de novo o Uruguai. De longe ficou fácil para o Rojas. A tentativa do Perdomo. Camisa 15 do Uruguai. Chegando com o Pizarro. Azai. Ele ainda. Cruzamento. Pé esquerdo na bola. Dois do Chile na cabeçada. Pereira. Segurando a chegada de Reis. Cabeceou para o chão. O goleirão foi lá e buscou. No replay você vê de novo a jogada. Primeiro a participação do Bazar e pela esquerda. Construabilidade e objetividade. Chegou na linha de fundo. Cruzou bem. Reis subiu. Cabeceou. Pereira foi buscar. América. Festa dos jogadores. Festa dos jogadores. Cabeceou. 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 Accesse. A deWoman. A deальная! Tchau, tchau.